Eu trouxe a morretinha pra ele, porque ele foi obediente. Ele tirou o dentinho. Mamãe, eu tenho uma ótima notícia pra senhora, sabe o que é? Meu Deus tá muito bom. Ô, coisa boa, será que a gente consegue tirar esse dente hoje? Tomara, mamãe, porque pelo menos eu vou me livrar dessa fada do dente. Já vi ela duas vezes. E ela só arrancou o dente de? Minha, você já é obediente. Pois é, deixa a mamãe ver se eu consigo tirar esse dentinho pra essa fada do dente nunca mais aparecer. Conseguiu! Faz a boca, amor, vai. Ai, que assim? Ô, meu Deus, ô, que garoto forte! Essa fada do dente só aparece pra mim desobediente, viu? É, pessoal, quando o dente tiver mole, ó, tem que tirar logo pro outro dente nascer bem forte, tá bom? E saudável. Agora você vai se deitar um pouquinho, certo? Pra não ter problema com esse dente que arrancou. Pra não ficar... Também tá morrendo de sono, hoje em dia foi muito gostativo. Pois vai, meu Deus, não dá vontade pra fazer tarefinha de casa, viu? Ai! 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 Eu vou guardar o dentinho do meu filho pra ficar de lembrança. E aqui é a sua história da fada do dente. Quase todo dia ele me fala sobre essa fada do dente. Será que existe mesmo, hein? Acho que é só, lembra? Vou deixar aqui, até que eu guardo lá dentro. Vou apertar que ele tá coxando, vou fazer minhas coisas por ali. E aí, o galutinho? E aí, o galutinho? Estou doido pra ver se ele arrancou realmente o dentinho. Fiquei sabendo que parece que ele me arrancou. Eu sou a fada do dente, mas eu sou... Aua! Sai do do dente! Eu sou a fada do dente, mas eu sou pego de jovem do dente! Eu sou a fada do dente, mas eu sou pego o dente de menino de jovem do dente! De jovem do dente! Eu trouxe uma moitinha pra ele, porque ele foi obediente! Ele tirou o dentinho! Então ele vai ganhar Uma coetinha Ah Mas ele está dormindo Eu vou colocar uma coetinha Embaixo do travesseiro dele Porque ele foi obediente Obediente E a foda do dente Eu sou a foda do dente Mas eu sou o pego Desobediente Eu sou a foda do dente Mas eu sou bem legal Ai Oi Eu sou a foda do dente Você lembra de mim? Eu já queria mandar só para o lugar de você E você ainda veio Porque eu vim dessa sua moedinha Sua moedinha Eu vou te dar outra moedinha Por que a moeda do dente Da moedinha para o menino obediente Para o menino obediente Pega aí Para o arroz É só moedinha Deixa eu ver se você arrancou o seu dentinho Ok, olha aqui Muito bem Já estava na queda do dente Viu? Eu já ia voltar para tirar o seu dentinho Porque eu só tiro o dente de menino Da sua moedinha Mas calma que você chegou tão rápido Chegou Eu já disse Já disse Já disse Já disse Dês vezes Paredes não me perdem Eu venho voando Eu venho voando Voando Mas eu saio daquela cidade de rios Fantasma do lado do baguette. Isso, o baguette é bom e é bom. Mas como que você veio parar que a minha mãe Nete viu? Ela não me viu. Porque ela tava muito concentrada por ali. Mas eu entrei tão devagarzinho, realmente, que não dava pra ela vir. Mas também para eles não me impedem, eu entrei por ali, eu mais deixava fora do Nete. Eu vim de muito longe, eu já mandei pra você, Nete. Você vai voando? Então vai voltar voando também, então vai logo. Por favor, eu quero me livrar de você. Eu vou, viu? Mas eu vou voltar, se você tiver outro dia, eu morro, viu? Eu sou o baguette do Nete. E eu sou o baguette do Nete. E eu sou o baguette do Nete. E eu sou o baguette do Nete. Eu sou o baguette do Nete. Então vai se bando, tchau. Vai se bando, gente. Vai se bando. Tchau. 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 E aí, rapazihe do céu, tomara que eu demore muito pra ter outro Dente mole. Porque vai ser sempre a mesma coisa, ela sempre vai vir pra眾ar. Até que o café é legalzinha. Deixa eu até douzo miocinho adiante pra não. Tchau, tchau.